...saúde, tanto no SUS, como da previdência privada, não tá fácil mesmo. E aqui no Mulheres, aqui na TV Gazeta, a gente faz a nossa parte. O que é fazer a nossa parte? A gente abre o nosso espaço para que você aproveite para tirar suas dúvidas sobre assuntos médicos, aproveite para saber sobre seus direitos. Então isso vale tanto para a área da saúde, como também dentro da área jurídica. Então você quer sugerir algum tema? Fique à vontade, nosso programa é justamente para isso, é para te ajudar. A gente faz a nossa parte, mas a gente quer que você saiba o quanto é importante que você participe desse momento. Estava o e-mail aqui na frente, mulheres.tvgazeta.com.br e o Instagram, arroba Gazeta Mulheres. Falei de saúde, falei de direito, porque nós vamos juntar as duas coisas hoje com o doutor Elton Fernandes. Seja muito bem-vindo, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Kátia. Vamos falar sobre o direito na saúde. A gente tem visto que cada vez menos a população sabe o que fazer, sabe a quem recorrer, né doutor? Verdade, Kátia. A saúde pública está na UTI e a saúde privada está na mesma situação. Aí que é muito triste, porque antigamente ainda a gente falava assim, a saúde pública está difícil, mas tinha-se ainda a saúde privada que, embora se pagando muito, ainda te atendesse. E a gente vê que cada vez mais alguns planos de saúde têm quebrado literalmente e tantas pessoas, tantos brasileiros têm ficado na mão duplamente, né? É verdade, Kátia. De alguma forma, isso passa por uma falta de gestão das operadoras de saúde. De outra forma, isso também é uma incompreensão da função social que esses planos de saúde têm para com todos esses consumidores que se sacrificam pagando um plano de saúde. E na hora que precisam, ficam na mão, né? A gente tem um resumo dessa história que a gente está comentando aqui bem à passã. Quero que você preste bastante atenção, mas mande suas perguntas, tá? Olha lá. Não tem como fugir. Dentre tantos planos de saúde disponíveis para os cidadãos, a dúvida aparece na hora dessa importante escolha. E são diversos fatores que contam no momento da decisão. Atendimento de qualidade, melhores serviços, preços acessíveis, hospitais conveniados, entre outras preocupações. Afinal, com saúde não se brinca. No começo desse mês, os clientes da operadora de saúde Unimed Paulistana foram pegos de surpresa. A empresa decretou falência e foi proibida de vender novos planos e produtos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou que, num período de 30 dias, a Unimed repasse sua carteira de beneficiários a outra operadora de saúde, já que a empresa não conseguiu sanear os problemas e não tem mais condições de atender seus clientes. E nesse momento, as dúvidas voltam. E agora, o que fazer? Quais são os direitos dos clientes? É melhor esperar ou procurar outra empresa de saúde por conta própria? E pra quem quer aprender como agir nesse tipo de situação, o advogado Elton Fernandes está no Mulheres pra tirar essas e muitas outras dúvidas sobre planos de saúde. Confira. É, infelizmente, o doutor Elton comentou há pouco que a gente tem o SUS na UTI e agora alguns planos de saúde na UTI e outros já sendo enterrados, como a Unimed Paulistana, né? Infelizmente, Kátia, infelizmente. E o triste, gente, é que a Unimed sempre foi um grupo tão forte, né? É verdade. Então, quando se falava em Unimed, a gente falava de uma empresa que as pessoas já compravam pelo nome. E aí a gente vê a Unimed Paulistana quebrando e as pessoas confundem tudo como sendo um grupo só, né? É. Não é, Kátia. É importante explicar que não é. Embora, como advogado, eu posso dizer que todas as Unimeds têm responsabilidade pelo aquilo que a Unimed Paulistana fez com o mercado. Inclusive, institutos de defesa do consumidor já ingressaram com ação judicial para que outras Unimeds sejam responsabilizadas. Mas as Unimeds, em princípio, têm gestões diferentes. Então, quem fazia parte desse grupo da Unimed Paulistana, como deve proceder nesse momento? A Unimed Paulistana tem 30 dias para repassar essa carteira, hein? Exatamente, Kátia. Eles têm 30 dias. Esse tempo vence agora no começo do mês de outubro. A ANS pode ainda prorrogar por mais 15 dias isso. E se a Unimed Paulistana não vender a carteira para uma outra operadora de saúde, a partir daí, a Agência Nacional de Saúde, em 30 dias, permite que esses consumidores migrem para outras operadoras, sem nenhuma carência. Isso é importante dizer. Sem nenhuma carência, tudo bem. Mas, por exemplo, eu pagava, supostamente, hipoteticamente, 600 reais no plano que eu tinha na Unimed Paulistana. Eu vou migrar para um outro plano. Qual outro plano vai me garantir esse mesmo valor que eu já pagava, uma vez que eu já era cliente dessa Unimed Paulistana há muitos anos? Kátia, se você optar pela portabilidade especial da Agência Nacional de Saúde, ou se a Unimed Paulistana vender a carteira dela para uma outra empresa, essa empresa vai adquirir e ela não pode modificar nenhum contrato. Então, não pode mudar o valor que eu pagava. Jamais. Direito adquirido do consumidor. Vamos para algumas perguntas? Aproveita, manda suas perguntas. A gente fala isso aqui todos os dias, gente. Não é para ter vergonha. Não tem pergunta boba. Ah, o que vão achar da minha pergunta? Está com dúvida? É como se você aqui tivesse oportunidade, está na frente do advogado, gente. Sem pagar nada. Então, mande suas dúvidas. Mulheres, arroba tvgazeta.com.br ou Instagram, arroba gazetamulheres. Vamos ver a primeira que a gente tem aqui? É da Vera? Vera, cancelei meu convênio no dia 31 de agosto, sem mesmo saber que a operadora estava falindo. Gostaria de saber se seria obrigada a pagar o próximo boleto, sendo que não estarão mais atendendo. Importante pergunta. Vera, o que é importante dizer é o seguinte. Existe no direito uma coisa que nós chamamos de exceção do contrato não cumprido, que é, a uma parte não cumpre o seu contrato e eu também não sou obrigada a cumprir o meu. A operadora de saúde pode eventualmente querer obrigar a cumprir a pagar. Falar, vou cobrar de você 60 dias de mensalidade. Se isso acontecer, o que a consumidora tem que fazer é justificar recorrer à INS, se for o caso, recorrer ao PROCON. Em último caso, ir para a justiça. Entendo particularmente que se ela pediu cancelamento do plano porque ela não estava tendo atendimento, ela não deve pagar por esse tempo posterior. Mas isso só porque a empresa quebrou? Só porque a empresa quebrou. Nos demais casos, o consumidor deve fazer o comunicado com 60 dias de antecedência para a operadora de saúde. E aí tem que pagar os outros boletos. Enquanto isso, tem que pagar os boletos. Então, Vera, como você era, pelo que a gente entendeu aqui, cliente da Unimed Paulistana, você vai ter que agir dessa forma. Agora, você de casa está assistindo a gente, deixou de pagar o plano de saúde por qualquer outro motivo, mas a empresa não quebrou, tem que arcar com 60 dias. Porque se não, toma multa, juros e correção monetária por cima, né? Exatamente. Pode ter um nome protestado, pode ter uma ação judicial para cobrar essa dívida, não vale a pena. Um beijo para você, viu, Vera? Boa sorte. Vamos ver mais uma? A Fátima, estive em consulta e o meu médico passou uma bateria de exames. Porém, quando fui realizá-los, me informaram que a lista de exames excedia o limite que eu tinha direito pelo convênio. O convênio pode limitar o número de exames que o médico receita? Não. Não, né? Fátima, não pode fazer essa limitação, nem de exames, nem de internação, não pode fazer o limite de consulta e também não pode limitar a quantidade de gastos. Ah, eu só cubro se seus exames derem até X mil reais. Isso não existe, isso é uma cláusula abusiva, se estiver previsto em contrato, pode fazer denúncia para a Agência Nacional de Saúde, pode procurar o PROCON, pode procurar a Justiça também. Mesmo que sejam aqueles planos de saúde que a gente vê com uma certa frequência, que acabam nascendo de um dia para o outro, que falam, ah, o meu custo é mais baixo, então, para você ter esse custo baixo, você tem a opção, né? De ter 10 consultas por ano, X exames, também não tem validade? Se for um plano de saúde, de fato, ele não pode fazer esse tipo de limitação. Nós sabemos que existem algumas clínicas de baixo custo que parecem um plano de saúde, mas tecnicamente elas não são, então elas estão fora disso. Então, se for uma clínica que haja assim, tudo bem. Tudo bem. Que tenha um plano deles, né? Uma clínica. Uma clínica, não sendo um plano de saúde, tudo bem. Tá bom. Então, Fátima, é bom você entrar em contato com um advogado para conseguir fazer valer. Sem dúvida alguma. É triste a gente ver que a gente paga, a gente paga tão caro para o plano de saúde hoje em dia. É verdade, Fátima. E na hora que você precisa, na hora que você, obviamente, que você não queria nem estar precisando, mas você precisa deles, a resposta é sempre essa, né? É verdade, Fátima. Cada vez mais ações para custeio de material cirúrgico, custeio de exame, internação, internação em home care, tudo isso tem sido cada vez mais comum o consumidor procurar seus direitos. Tem que procurar seu direito, a justiça tem dado respaldo a essas demandas dos consumidores e é importante não temer de entrar com a ação. Mas a resposta da justiça é rápida? É rápida. Geralmente, em 48 horas, a justiça costuma conceder decisões judiciais. Então, Fátima, vá atrás dos seus direitos, tá? Vamos ver mais uma? Wagner, sofri um pequeno acidente e precisei ir ao pronto-socorro. Chegando lá, fui informado que meu plano estava bloqueado. Na mesma hora, liguei para a operadora e fui informado que cancelaram o meu plano. Me senti lesado, já que o pagamento está em dia. A operadora pode fazer o cancelamento sem avisar? Wagner, não pode fazer o cancelamento sem avisar, tá? A operadora de saúde pode rescindir seu contrato em duas hipóteses. Inadimplência superior a 60 dias. Então, não pagou por 60 dias. Exatamente. Ou fraude, tá? Quer dizer, mas mesmo nessas duas situações, ela tem que avisar o consumidor. Ela pode, eventualmente, descobrir uma fraude do consumidor e dizer, estou cancelando o seu contrato. Isso depois de todo um processo, depois de dar o direito do consumidor se defender. Mas não a revelia? A revelia, jamais. Mesmo no caso que o consumidor fica 60 dias sem pagar, a operadora de saúde está obrigada a notificar o consumidor até o 50º dia. Cabe ao Wagner processar a operadora de saúde? Cabe processar a operadora de saúde, inclusive para reativar esse plano. E, eventualmente, se ele pagou essa despesa, ele pode cobrar essa despesa da operadora. Sem falar no transtorno, né, gente? Porque uma vez que você tem um plano de saúde, você acha que você vai ser bem assistido, né? Exatamente, exatamente. No caso do Wagner, por exemplo, é até possível que a justiça entenda que existe dano moral em favor dele. Pela humilhação, pelo constrangimento que ele passou. Existe, né? Existe, de fato existe. Porque, gente, você sabe que você está em dia com os seus pagamentos do plano de saúde. Chega lá e é barrado. Normalmente, essas salas são lotadas de gente, né? Sem dúvida, Cati. E ninguém vai para o hospital, gente, como a gente vai para um parque infantil para passear, né? Para o cinema. A gente vai para o hospital quando você está ruim, né? Não é um passeio mais agradável para se fazer, não. Então, Wagner, vá atrás mesmo dos seus direitos. E você sabe que eu acho que isso é um ponto que a gente tem que falar, doutor Elton? Porque as pessoas no Brasil, brasileiro de uma forma geral, falam, Ih, vou entrar na justiça, que dor de cabeça, é melhor deixar para lá. E é por isso que a gente vê tantas empresas que não arcam com as suas responsabilidades, né? Exatamente. Ainda é muito baixo o número de consumidores que vai à justiça. Embora tenha crescido esse número, ainda é muito baixo. Perto das reclamações que a gente sabe que existe, ainda é muito pouco o número de consumidores que vão. E claro, Kátia, a operadora de saúde se aproveita disso, porque veja, entre pagar ali 10 procedimentos que ela é obrigada a pagar e não custear, e esse consumidor desistir do procedimento, pagar de forma particular, é sempre uma vantagem para a operadora de saúde negar esse tipo de atendimento. Infelizmente, eles pensam mais neles no que eles se propuseram a fazer quando a gente paga mensalmente, né? Exatamente. Vamos ver mais uma dúvida? João, minha mãe provavelmente terá que ser internada devido a complicações no coração. Ela tem mais de 60. É verdade que, por lei, ela tem direito a um acompanhante durante a internação? Sim, João, é verdade. O Estatuto do Idoso prevê esse direito à sua mãe. Fique tranquilo com relação a isso. Caso o plano de saúde não permita o acompanhante, então faça uma denúncia para a Agência Nacional de Saúde. Pode procurar a Justiça, pode procurar o PROCON. Mas em casos simples como esse, a Agência Nacional de Saúde, que é um órgão que todos nós pagamos os nossos impostos, eles têm a obrigação legal de fiscalizar e de dar essa resposta ao consumidor. Então, mesmo que a mãe dele tenha um plano enfermaria, que não daria direito ao acompanhante, por ter mais de 60 anos, ela pode ter. E vão ter que fazer valer esse direito. Vão ter que fazer valer. Então, vai atrás também, viu, João? Vamos ver hoje na tua mãe. Vamos ver mais uma? Joana, pretendo trocar de operadora, pois recebi uma proposta, mas em conta de outra. Existe alguma forma para eu diminuir o tempo de carência, caso eu troque de convênio? Joana, isso é regra de mercado. A operadora de saúde, para onde você vai levar o seu plano, ela é livre para estabelecer as regras que ela deseja. O que é importante dizer é, eu sempre brinco no meu escritório, acho que eu falo que plano de saúde sem carência e saci pererê são duas coisas que a gente... Boitatá. Exatamente. As pessoas dizem que viram, que conhecem alguém, nós, particularmente, nunca vimos. Então, fiquem atentos. Sempre tem alguma coisinha, escrito em letras miúdas, no contrato, que a gente tem que ficar muito atento. Exatamente. Exatamente. E, principalmente, ficar de olho também na mudança de faixa etária na hora de fazer essa troca. Exatamente. É importante... O consumidor hoje tem, basicamente, dois grandes problemas com faixa etária. Quando o consumidor faz 60 anos de idade, ele não pode ter mais mudança de faixa etária. Qualquer mudança de faixa etária que exista para esse consumidor é nula. Quando o consumidor tem 59 anos de idade, aí a gente cai numa situação onde a justiça não tem um posicionamento único, Cátia. Aí existem juízes que anulam o reajuste, outros que diminuem o reajuste, porque, veja, existem consumidores aos 59 anos de idade sofrendo reajuste de 80, 90, 100%, exclusivamente em razão da faixa etária. O que é terrível, né? Terrível. Imagina, a pessoa, muitas vezes, não está esperando, porque nós, infelizmente, não temos o hábito de ler esses contratos. É verdade. Então, a pessoa é surpreendida com um reajuste abusivo como esse. Sabe por quê, gente? Porque na grande maioria das famílias, vamos generalizar, a gente tira as pessoas pelo que a gente é. Então, a gente tem de acreditar que todo mundo é homé, que todo mundo vai fazer as coisas direitinho, porque a gente é homé e a gente faz direitinho. Só que, na prática, não é assim que acontece. Exatamente, Carte. Não é? Exatamente. E aí, a gente vê tanta gente depois sofrendo porque não leu o contrato direito. Exatamente. E o consumidor não precisa ter medo de ir à justiça. A justiça está ali para resolver o problema ou, quando muito, para dizer, olha, o senhor não tem esse direito, esse é o caso, mas não para prejudicá-lo, não para puni-lo, não para retaliá-lo, porque ele entrou com uma ação judicial. E nem, gente, por vergonha, você acabar ficando quieto. Vergonha de atrasar seus direitos. Vergonha e não está entendendo o contrato. manda para o advogado. Você fala, mas é caro. Aproveita o espaço que a gente tem aqui no Mulheres, gente. Tira aí uma foto com o seu celular do contrato, manda para a gente, a gente analisa com o doutor Elton. O importante é você saber dos seus direitos e dos seus deveres. Ir atrás de fazer valer isso, né? Exatamente, Carte. Volto já. O direito na saúde, mande suas perguntas. Vamos rever a pergunta do Walter, que ficou aqui para a gente responder antes do intervalo. Onde posso ver quais são os procedimentos obrigatórios estabelecidos pela ANS? Suspeito que me foi negado, um que é assegurado por lei e como proceder para reivindicar meus direitos? Vamos lá. Walter, você pode ligar na Agência Nacional de Saúde, se isso for mais fácil a você, e consultar, então, na Agência Nacional de Saúde por telefone. No site da Agência Nacional de Saúde, na internet, existe uma lista de procedimentos que você vai ter que ir lá e ficar pesquisando por ordem alfabética o nome do procedimento. Mas eu vou te dar uma dica que é o seguinte, mais importante do que olhar no rol de procedimentos da ANS, veja, esse rol da ANS é só o mínimo que uma operadora de saúde pode custear. É meio superficial, né? Exatamente. Ele estabelece lá um básico do que uma operadora de saúde pode cobrir. O que a operadora de saúde não pode fazer é ela dizer, eu cubro a doença, mas eu excluo o seu tratamento, excluo o seu exame. Então, se você olha no seu contrato e a doença não está excluída, então, eu pressuponho que ela está incluída. Estando incluída, a operadora de saúde não pode me negar exames e tratamentos médicos relacionados àquela doença. Então, é melhor o Walter ler o próprio contrato, né? Exatamente. Mais fácil e mais curto. E não só o Walter, gente, mas todo mundo. No intervalo, o doutor Elton me contava de um caso. Podemos falar dele? Podemos. O que aconteceu? A pessoa foi no escritório dele para saber se é uma prótese de joelho e aí, lendo o contrato, o doutor Elton viu que, no contrato dessa pessoa, dizia que ele não teria cobertura para quimioterapia, né? Exatamente. E na hora eu falei para ele, falei, olha, você não tem cobertura para quimioterapia. Eu falei, isso aqui é um absurdo. É uma cláusula nula. É uma cláusula nula. Fique tranquilo. E eis que, Cátia, dois meses depois, lá estava ele no meu escritório de novo, dizendo, estou com câncer e lembrei da conversa que nós tivemos e que não cobre quimioterapia. Entramos com a ação na justiça, conseguimos reverter o quadro, porque se cobre a doença, não pode excluir tratamento médico. Agora, quantas são as pessoas que faziam parte do mesmo grupo de saúde e que não tiveram essa ideia de buscar um advogado, que falou, se eu assinei, então está certo, tudo bem. Aceita aquela como verdade única e literalmente não tem por onde correr, né? Exatamente. É importante que o consumidor não se sinta acuado, amedrontado de procurar a justiça. Procure seus direitos. A gente não tem que ter medo de lei, juiz e advogado, gente. Exatamente. Porque eu sei, porque eu também era assim, falava em juiz, arrepiava até a nuca da gente, né? A gente foi educado desse jeito no país, não é verdade? É verdade, é verdade. seus após não eram assim? Esse é um ranço da nossa história, né? Mas desde 88, a gente tem uma Constituição cidadã, todos nós podemos acessar o judiciário, nós temos esse direito, mesmo, Cátia, a pessoa que não tem condições de pagar um advogado, ela pode procurar a Defensoria Pública, ela pode eventualmente procurar, inclusive, a OAB, para que a OAB indique um advogado para ela se for o caso. A justiça, se ela não tiver condições de pagar custas, não vai cobrar custas dela. Então, a pessoa deve procurar seus direitos, não deve ter medo disso. E nem vergonha. Volto a dizer que muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas por pura vergonha. Walter, então, leia direitinho o seu contrato, qualquer coisa, busque a ajuda de um advogado, tá? Vamos ver mais um? Edna, o médico do meu pai pediu ao hospital onde ele estava realizando exames que o internasse. Mesmo tendo plano de saúde, o hospital exigiu um cheque calção. Isso é permitido? Não. Sob hipótese alguma, Edna, não apenas não é permitido, como inclusive é crime hoje. Mas a maior parte dos hospitais pedem isso? Eles continuam fazendo isso, tem que ser denunciado, denunciar para a delegacia, fazer boletim de ocorrência, ministério público, tem que se dar um jeito nisso. Essa situação não pode continuar acontecendo, tá? E depois, para você reaver o seu cheque, é um Deus nos acusa, né? Exatamente. Às vezes, o consumidor não tem nem prova de que deixou o cheque lá com o hospital. Esse é um grande problema. Agora, com o celular, facilita, porque a gente tem que colocar nominal e tira uma foto. Exatamente. Exatamente. Até gravar o que a pessoa está dizendo, hoje tudo mais fácil. Bom, Edna, então tem que entrar com uma ação, né? Exatamente. Contra o hospital. Pode entrar com uma ação contra o hospital, pode fazer uma denúncia do hospital para a Agência Nacional de Saúde, pode fazer, inclusive, um boletim de ocorrência. Essa situação é crime. Além de ser ilegal, está tipificada como crime no Código Penal. Então, o que não pode fazer, Edna, é ficar quieto. Viu? Faz alguma coisa. Um beijo para você. Vamos ver mais uma? Lourdes, sou aposentada e esse mês o boleto do meu plano de saúde veio com um valor maior. Minha vizinha, que também é aposentada, me disse que eles não podem subir o valor do plano das pessoas maiores de 60 anos. É verdade? Eu, no caso, tenho 63. Doutor Lourdes, o que é importante ficar claro, a partir dos 60 anos de idade, só posso sofrer os reajustes anuais. Então, o reajuste da inflação. Da inflação, que às vezes é medido pela Agência Nacional de Saúde, em outros contratos, composto por outros índices, mas é só este reajuste anual que eu posso sofrer. Se consta no meu contrato, ou, mesmo que não conste, se a operadora de saúde está aumentando o meu plano em razão da minha idade, com mais de 60 anos de idade, é ilegal. Entra na justiça, vai anular, e o juiz já vai determinar que a operadora de saúde envia um novo boleto sem esse valor. Então, ela tem que ouvir a vizinha dela nesse sentido, que estava bem informada. Exatamente. Exatamente. Vizinha até não tem nada. Então, Lourdes, parabéns à sua vizinha, viu? E parabéns a você também por ter mandado a sua pergunta. Agora, você que tem mais de 60 anos, fique atento a isso também. Só o reajuste da inflação do ano que a gente... Exatamente. A gente pode receber, né? Alguns contratos preveem o reajuste da Agência Nacional de Saúde, que são para os planos individuais e familiares, e outros planos são aqueles coletivos por adesão, feitos através de sindicato. Esses planos, eles não estão vinculados ao reajuste da Agência Nacional de Saúde. Mas a justiça também tem dado boas respostas a esses consumidores. Porque, veja, não faz sentido a Agência Nacional de Saúde dizer que é 10, 13, como foi esse ano, que já foi bastante alto, por exemplo, e o plano coletivo por adesão reajustar 19, 20, 22, como tem acontecido. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente entra no tal plano de saúde, eles dão a lista de hospitais por categoria, né? A, B, C, D, e cada um chama de um jeito. Mas, enfim, categorias diferenciadas. Você escolhe determinada categoria porque ali tem um nível de hospitais. Passa um ano, dois anos, quando a gente vai olhar, cadê aqueles hospitais? Ah, eles já não fazem mais parte do seu plano. Eles passaram a um valor maior. Então, se você quiser ter aqueles hospitais, vai ter que desembolsar mais um pouquinho. Isso é correto? Absolutamente legal, Cátia. O que é que está previsto na lei? A operadora de saúde pode descredenciar um hospital de uma determinada faixa. Então, ela diz, ah, o hospital A será descredenciado. Mas, ela tem por obrigação credenciar um outro hospital do mesmo porte. Do mesmo nível, né? Tem que ser equivalente ao hospital. Embora não exista, a gente tem uma deficiência nessa lei que nós não temos uma tabela de equivalência entre os hospitais. Mas, por prática de mercado, nós sabemos muitas vezes que hospital é qual hospital. Então, é ilegal. Se isso acontecer, veja, Cátia, importante também dizer o seguinte, o descredenciamento de um hospital tem que ser comunicado ao consumidor. Ah, mas a gente não recebe nem mais o livrinho, agora é tudo virtual. Exatamente. O STJ em Brasília deu uma decisão recentemente dizendo que as operadoras de saúde devem informar todos os consumidores de um eventual descredenciamento de um hospital. Além de, claro, substituir por outro equivalente. Porque, sinceramente, se eles têm o endereço da gente para mandar o boleto, eles têm o mesmo endereço para mandar a exclusão de um hospital ou de um determinado médico e a inclusão de outro, né? Exatamente, exatamente. Não faz sentido. É, não faz. Vamos ver mais uma pergunta. Carla, tem uma doença que a seguradora chama de pré-existente. tem que contratar um plano de saúde. Vamos lá. Carla, primeira coisa que nós temos que explicar é o que é uma doença pré-existente. Pois é. Doença pré-existente é doença ou uma lesão que eu sei ser portador quando entro no plano de saúde. Porque se eu não sei, não sei que eu tenho, né? Não basta, então, que ela exista. Eu preciso saber, eu preciso ter conhecimento de que essa doença existe. Então, isso é uma doença pré-existente. Se eu sei que uma doença existe, tenho essa doença, vou contratar um plano de saúde, a operadora pode me cobrar 24 meses de carência. Então, eu vou ficar 24 meses sem poder usar o plano de saúde para fazer procedimentos cirúrgicos ou exames de alta complexidade. E aí, isso já conseguiria separar que se eu vou precisar desses procedimentos porque eu já tinha doença antes de entrar no plano. Exatamente. Consulta tem que cobrir normalmente, exame de sangue, exames de rotina, tem que fazer o custeio normal. Não é porque tem doença pré-existente, até porque consultas e exames servem a outras tantas coisas que não somente a doença pré-existente. O que é importante dizer, não precisa ter medo de contratar um plano de saúde nessa situação. A operadora não pode deixar de vender um plano de saúde ao consumidor que está numa situação como essa. Pode sim imputar uma carência de 24 meses, mas não pode deixar de comercializar um plano de saúde. Agora, muitos planos de saúde não aceitam pessoas com mais de 60 anos para entrarem a partir de então nos seus planos. Isso é válido pela justiça? Não, é válido, é ilegal, eu não posso deixar de atender a demanda do consumidor se eu venho do plano de saúde a todos os demais. Isso pode, a pessoa, o plano de saúde pode sofrer uma ação judicial, pode também denunciar para a Agência Nacional de Saúde. Importante nesse caso é ter a prova de que estou tentando ingressar nesse plano e o plano de saúde não quer me aceitar ou está dificultando. 60 dias depois que pedir meu ingresso lá, eles continuam omissos. Entro com a ação judicial. Um beijo para você, viu Carla? Vamos ver mais uma dúvida? Rosana, o que fazer ao tentar marcar uma consulta através do convênio e não houver horário disponível e se for particular liberam sem problemas? Isso é comum. Isso acontece muito, acontece muito mesmo, nós sabemos que acontece. É ilegal, o prestador de serviço que está fazendo esse tipo de conduta ele pode ser punido, não só pela operadora de saúde, mas também pela justiça. A operadora de saúde de toda forma, ela tem responsabilidade pela conduta de quem ela credencia. Se o credenciado dela está agindo dessa forma, cabe denunciar para a operadora de saúde e exigir que a operadora de saúde substitua esse profissional em tempo para que eu passe por uma consulta. Agora, e se o profissional, porque eu já ouvi isso também ligando no consultório quando ela acaba uma consulta, disse assim, ah, é de plano de saúde, as vagas foram cobertas. Porque o doutor fulano de tal, ele tem 20 consultas por dia, mas 5 são de plano de saúde e 15 ele destina a consulta direta, particular. Isso pode? É ilegal, ele está fazendo uma seleção ilegal de clientela. Quer dizer, uma vez que ele faz parte de um plano de saúde, de um grupo de médicos, plano de saúde, ele tem que estar lá para atender quem quiser, né? Porque senão ele só fica com o bônus da situação de ser um credenciado, aparecer no livrinho, ser um referenciado do plano e ao mesmo tempo ele não arca com a responsabilidade dele. É ilegal. Aí eles alegam, gente, que recebem muito pouco. Acho que você de cá já ouviu isso, né? Ah, sabe o que é? A consulta eu recebo 30 reais pelo plano de saúde e eu cobro 500 particular. Então, por que eu não cobro a 70 para as pessoas poderem ir direto se quiser? Exatamente. Seria mais fácil, né? E às vezes a pessoa nem precisaria de plano de saúde. Concordo. Muitos só usam plano para consultas e exames de fato. Ou você faria um plano de saúde só para internação. Exatamente. Então, quer dizer, a gente também não pode ser bobo e aceitar as coisas assim, né? É, tem que reclamar, tem que fazer a denúncia, tem que recorrer aos órgãos legais. Rosana, então, vá valer os seus direitos. Tem que entrar com uma ação muitas vezes, né? Exatamente. Entra com a ação judicial ou ao menos faz uma denúncia na Agência Nacional de Saúde. É de graça, eles estão lá pagos pelo dinheiro do contribuinte, eles têm essa obrigação legal. Muito bem. Vamos ver mais uma? Também, Rosana, Rosana Carmona, por que não consigo fazer um plano individual? Somente autorizam planos coletivos. Esse posicionamento é correto? Rosana, não deveria ser correto. Mas aí a gente tem um problema de falta de fiscalização da Agência Nacional de Saúde, de falta de punição das operadoras que retiraram esses planos do mercado. Aliás, algumas operadoras, muitas vezes, elas inclusive têm esse plano e quando você liga para contratar, Kátia, o próprio atendente diz assim para você, olha, não é interessante, porque você vai pagar aqui 800 reais, mas se você fizer um coletivo por adesão, você vai pagar 400. Por que que eles tiraram os planos de saúde individuais do mercado? Porque esses planos têm um reajuste limitado pela Agência Nacional de Saúde. Ah, e o coletivo? O coletivo, em princípio, não. É possível a livre negociação. Por isso que tem muita ação judicial. É aqui, né? Exatamente. A justiça tem dado respaldo às ações judiciais em que os consumidores dos planos coletivos pedem que o reajuste deles sejam fixados no mesmo patamar dos planos individuais. Isso tem tido uma boa aceitação na justiça. E aí, Rosana, o que acontece? Na hora que a gente vai fechar o plano de saúde, você fala assim, ah, mas eu vou para o coletivo, pago 400, se eu for no individual vai ser 800, né? Exatamente. A gente acha que está tendo uma vantagem, né? E o que é importante dizer para esses consumidores é, muitas vezes, Kátia, eles ficam imaginando que eu vou para um plano de saúde empresarial e é muito mais vantajoso, eu vou pagar muito mais barato. Vai pagar muito mais barato na entrada do plano, mas é um sistema pós-pago. À medida com que eu utilizo mais, eu pago muito mais. Então, o sistema de plano de saúde empresarial, sobretudo aquele falso plano empresarial, é uma família, pai, mãe, filho que está ali naquele plano. É perigoso entrar num plano de saúde empresarial para esta família. Ela acha que está fazendo um bom negócio e muitas vezes não está. Então, Rosana, você tem o seu direito, vai você também fazer valer, né? Exatamente. Vamos ver mais uma. Vanessa Cavalcante, os direitos que eu tinha na Unimed Paulistana podem ser passados para outro convênio? Se a Unimed Paulistana vender a carteira de usuários para uma outra empresa, sim. É seu direito, Vanessa, se opor a essa venda, dizendo assim, olha, eu não tenho interesse nessa empresa. Então, você pediu o rompimento do contrato. Também é seu direito, é legítimo. Mas o rompimento não vai fazer com que eu consiga migrar para um outro plano de saúde com as garantias que eu tinha na Unimed Paulistana? Vai. Se você falar, eu não quero ir para essa empresa. A Unimed Paulistana deseja que eu vá para uma empresa X. Eu não gosto da empresa X. Eu quero ir para a Y. Já tive problemas com a empresa X. Tudo bem, você não está obrigado a ir para a empresa que a Unimed Paulistana está. Mas você vai perder as carências. Você vai deixar... Perde tudo? Vai perder todas as carências. Vai deixar de aproveitar as carências que você já cumpriu. Mas, sinceramente, você acha que eles vão vender essa carteira porque o prazo vence agora, né? Olha, vence agora, pode prorrogar por mais 15 dias. Tem uma... um forte na imagem Unimed. A Unimed vai ter que dar uma resposta para isso sob pena de comprometer não a Paulistana, porque a Paulistana já está comprometida. Já está quebrada mesmo. Mas as outras Unimeds também. Então, eles diz no mercado que eles vão encontrar uma saída para isso. Se não encontrarem, a Agência Nacional de Saúde vai ter que dar uma resposta a essa situação. E aí, o que vai ter de gente migrando das outras Unimeds para outros planos não está escrito, né? Exatamente. Exatamente. Ninguém mais confia na marca Unimed, né? E que era uma marca forte até então, né? Vamos ver mais uma? Cris Monteiro, suponhamos que a operadora irá para leilão. Quanto tempo demora esta fase e o que fazer neste período? Bom, os 30 dias que a Agência Nacional de Saúde deu, Cris, vão vencer agora no começo do mês de outubro. Depois disso, existem mais 15 dias possíveis que a Agência Nacional de Saúde pode conceder à Unimed para que ela continue negociando. Se nesse período nada for feito, em mais 30 dias, a Agência Nacional de Saúde vai liquidar essa carteira. Então, ela vai abrir lá possibilidades para que você faça a portabilidade especial para outras empresas do mercado. Agora, se o Maule pergunte, se a Unimed Paulistana, assim como outras empresas de saúde ao longo desses anos, quebraram? Sabiam que a situação não estava fácil? Não teria que existir uma lei que essas empresas fossem obrigadas há meses antes avisar todas as pessoas que fazem parte desse grupo para que elas possam sair? Eu concordo, Kátia. E o que é mais grave nessa situação é que a Agência Nacional de Saúde, durante muito tempo, sabendo da situação da Unimed Paulistana, permitiu que novos consumidores adquirissem o plano de saúde da Unimed Paulistana. E veja, uma vez em que eu disse isso, aí vai ficar mais difícil ainda para a operadora de saúde sanear as suas contas porque não vão haver novos consumidores. Mas veja, ela tem que dar conta com os consumidores que tem, ela não pode deixar que novas pessoas entrem e aí prejudicar mais pessoas ainda. Então foi um erro da Agência Nacional de Saúde também, ao meu ver. Mas eles vão reparar esse erro? Porque a gente já teve há um tempo atrás outros planos de saúde que quebraram e a história se repete sempre. Olha, tomara que reparem, todo consumidor que se sentir prejudicado deve recorrer à justiça. Não tem que ter medo, a justiça tem dado respaldo a isso e o grupo Unimed como um todo, ao nosso ver, tem responsabilidade pela conta da Unimed paulistana. Um beijo pra você, Cris. Vamos ver mais uma? Adriana Santos, meu pai está afastado da empresa há mais de 11 anos. A empresa mudou o convênio de saúde e retirou os dependentes. Isso é correto? Adriana, é importante a gente entender qual é a pólice, o que estava constando naquela pólice. Então, se ali tinha a previsão de que os dependentes iam ficar até 21 anos, por exemplo, ele não pode tirar vocês simplesmente agora. é no mínimo razoável que mesmo mudando a pólice se dê um prazo a esses consumidores e mais do que isso, se respeite as garantias que deram ao seu pai quando ele deixou a empresa 11 anos atrás. É extremamente importante isso. Respeitar o prazo lá de trás e avisar com antecedência pra que vocês se programem caso tenha mudado a pólice. Um beijo pra você, Adriana. Vamos ver mais uma? Gustavo Orce, minha mãe é viúva e por isso possui gratuidade no plano de saúde por 5 anos. Como fica o caso dela com a falência da Unimed paulistana? Muito bem. Essa é o que a gente chama de cláusula de remissão. A cláusula de remissão ela permite muitas vezes que a pessoa fique 5 anos sem pagar o plano de saúde. A nova operadora que adquirir a carteira ou se ele fizer a portabilidade disso e for pra uma outra empresa terá que respeitar essa situação. Não pode ter alteração. Então ela vai ter essa gratuidade por 5 anos no mesmo dia? Tem que ter garantida. Pra gente encerrar deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente tem visto em todos os telejornais o quanto que está difícil quem precisa ir ao INSS porque precisa dar continuidade a sua aposentadoria seja por invalidez e tudo mais com os médicos em greve. Como proceder nesses casos? Ação judicial. Ação judicial. Procurar um advogado da área de direito previdenciário mover uma ação judicial com pedido de eliminar pra ter respeitado o seu benefício. O consumidor ou cidadão nesse caso ele não pode ser prejudicado pelo mal funcionamento dos serviços públicos no país. Porque é isso que eu não entendo. Se a pessoa é servidora pública então quem paga ela somos nós. Sem dúvida. Ela entra em greve contra a gente que paga. Ela não pode prejudicar toda a população. Não é verdade? E o judiciário vai ter que encontrar modos de responder essa demanda da população. O cidadão não pode ser prejudicado pela ausência de um serviço público. O profissional pode estar insatisfeito e tudo mais ok mas não dá pra gente punir aquele que paga a gente que já paga tanto e tem tão pouco. Exatamente. É complicado né? Eu espero que a gente consiga encontrar saídas dessas coisas todas e tudo vai desembocar no poder judiciário que vai ter que dar respostas aos cidadãos das demandas que vão chegar. Mas isso só vai acontecer se a gente começar a ficar batendo na mesma tecla até que as coisas se resolvam porque senão nada muda né? Exatamente. A gente fala hoje amanhã mais um fala daqui um mês a gente já tá oba Natal reveio e todo mundo esquece o que acontece no país. Lutar pelo seu direito é extremamente importante. E não importa se é fim de ano se é carnaval se é páscoa o que é tem que fazer valer os seus direitos né? Vou passar os contatos do doutor Elton Fernandes que é advogado é claro que ele volta mais vezes ao programa o site é eltonfernandes.com.br elton sem H tá? E Fernandes com S e não com Z .com.br Obrigada mais uma vez Muito obrigada as informações todas. É um prazer participar do programa. Eu que agradeço.